Você pensando Na falha do concreto Olhando pra parede De futuros incertos Das bancas de jornais E jornadas matinais Pensando Na falha do concreto Olhando pra parede De futuros incertos Chegamos no paraíso Não só é o paraíso, como se chama Éden Os jardins do Éden Estamos aqui no Éden do Cerrado Um conjunto de AirBnBs, como se fosse um sítio aqui Hoje a gente vai ficar em um dos chalés Mas a gente vai mostrar dois chalés aqui Estou arrependida, queria ter pegado mais dias aqui Chega aqui e você até repensa Será que eu preciso trabalhar mesmo? Então hoje eu vou apresentar pra vocês, gente, o chalé Vocês vão pirar Ele é muito lindo Eu acho que é um dos mais lindos que a gente já mostrou aqui no canal, amor Ai, não estou preparada Olha esse laguinho E ele diz que pode banhar E vocês sabem que eu vou banhar, né, gente? Vocês sabem que eu sou uma pessoa de lago Eu só não mergulho nesse instante porque eu estou vestida Meus pensamentos intrusivos Será que eu mergulho, né? Já mergulhou vestida antes, vai parar por quê agora? Estou aproveitando que está um climinha frio Para usar meus blazers Porque no Ceará não vai rolar, né? Ai, meu amor Como você é romântico Gente, o laguinho Eu vou jogar você Ou não, que está com o microfone que foi caro Ficou nervoso, né? Achei que eu ia jogar mesmo É por um segundo eu cogitei Eu ia te segurar No máximo a gente ia cair junto Perder os dois Pois é Vai tomar banho mesmo Eu não vou tomar banho Eu vou banhar Banho não se toma, né? Água se toma Banho se banha Se você age sobre a coisa Ela vira um verbo Entra aí, você banha ou você toma banho? A gente vai ficar amanhã no chalé Eva Que é ali do outro lado Eu vou até deixar aqui no card, ó Não é o que vamos ficar hoje Esse daqui é o chalé Adão Inspirado no Éden Então tem o chalé Caim e o Abel também Que eu vou filmar para vocês depois Que eles ficam ao redor do lago Tem até um pier Para cair dentro do lago Achei lindo nesse chalé, gente A decoração interna Eu nem sabia que tinha um lago, tu acredita? Eu não tô falando sério! E o paisagismo, tu viu? Olha o nome dessa planta aqui, gente Que parece que o cabelo dela Foi feito de chapinha alisamento no formol Mas eu achei você muito bonita, viu? Só queria dizer isso E aí a gente vai gravar aqui com vocês As nossas primeiras impressões mesmo Do chalé ao vivo E a gente também, claro, né? Vai dar dicas de baixo custo E sustentabilidade Para se você quiser também construir um Para se você também Vai estar filmando mal, é? Esse vídeo Na cor da parede, ó Igual o grafiado da parede Falar nisso, gente Essa textura aqui, ó Ela é um grafiado Isso aqui é super barato E baixo custo de fazer E fica lindo A gente pega o reboco A gente trabalha com eliminação, né? Nesse canal Para eliminar a camada de massa corrida Porque tem que emassar duas vezes Lixar É muita mão de obra, né? Etc E qualquer coisinha lá na massa corrida Você tem que ir lá retocar Aqui Isso aqui é um grafiado A gente aproveita o próprio reboco E faz essa textura no reboco Inclusive eu sou fã De você pegar essa camada do reboco E fazer a diferente textura Seja um reboco ploc ploc Que é aquele baiano Seja um reboco Levemente desempenado Ou seja, por exemplo Um reboco desse grafiado aqui Gente Dá para fazer de todas as formas E esse aqui Ele é muito comum no mercado Inclusive existe uma espátula Que é específica Para grafiado Então você faz a... Você não é o pedreiro, né? A camada do reboco Você pede ele grafiado Ele passa essa espátula Como se fosse uma espátula Tipo de massa corrida Mas ela deixa esses detalhes, ó Depois é só aplicar uma pintura Se quiser Você pode até já pigmentar O próprio reboco E aí já faz o reboco De uma cor só Isso aqui é outra dica De economia bem legal Para você que não conhece Esse objeto aqui É uma fotocélula É uma cor muito específica, né? Nem mostrar a decoração Essa fotocélula é um aparelho Que muita gente não sabe que existe Que ele liga e desliga Automaticamente as luzes da casa Quando anoitece E fica de dia Então isso aqui é bem legal Para a gente colocar na nossa casa Ah, e os cactuzinhos, né? Tem que ter, gente Plantinha Tronquinho, ó Cacto ele é diferente, né? Não sei se ele tá doente Se ele tá bem Ou se ele é vermelho assim Tu também não sabe que tu não é biólogo Percebeu que isso aqui é tudo Que forma geométrica é essa, Deus? Eu que fiz engenharia Eu não sei, não contei quantos lados tem Quatro lados, cinco lados É um pentágono A arquitetura daqui, gente É um pentágono Não regular Eu amo quando a arquitetura Ela pega e no lugar de fazer algo quadrado Faz algo assim fora do padrão Esses ângulos fazem o nosso cérebro Ficar tipo Ué, o que que tá acontecendo aqui? A gente adora esse tipo de brincadeira Nós, seres humanos Que eu quero dizer A gente faz na raio-x da construção Ó, o forro ele é de pinos É um forro baixo custo Colocou aqui um verniz um pouquinho mais escuro Deixou esse forro parecendo Aquele forro de madeira mais nobre Tanto a parte de fora é forro de pinos Como esse forro entra pra parte de dentro Percebam, ele segue a paginação Mas não mostra dentro ainda não Que tá muito bonito pra gente Já entrar assim de cara Quero manter o suspense E eu amei também Olha aqui esse balanço É muito importante A gente proteger as nossas construções A gente não quer construir uma coisa Pra ela se destruir ao tempo rapidamente Então, quando você vai construir algo Evite ao máximo deixar as paredes expostas na chuva Água mola em pedra dura Tanto bate até que fura, né? Então se você quer uma casa com baixa manutenção O ideal é que você proteja, né? As suas paredes A churrasqueira desmaiou de emoção, gente Não é sempre que ela aparece no YouTube Não tava preparada pra esse momento A gente vai já te ajudar Vocês tão prontos, gente? Puxar a revelação da cobertura? É uma telha sanduíche! Parabéns aos donos Telha sanduíche é uma ótima opção de cobertura E eles fizeram a telha, né? Com caimento único pra dentro Que é muito bom também Porque você economiza, né? A quantidade de calha Porque você precisa só colocar a calha interna Se fossem dois caimentos Tem que ter as calhas das duas laterais Aí você, ah, Amanda, economizar uma calha Quando você ver quanto custa uma calha Você vai dizer Poxa, Amanda Ainda bem que eu economizei essa calha Vai vir a calhar Olha o balanço, meu Meu drone, meu drone querido Filma aqui, drone Obrigada, drone Eu não sei dizer qual é o tipo de cobertura aqui em cima As opções mais em conta Pra você que não tem um drone Normalmente é Laje Intermeabilizada com manta aluminizada E se você for usar a laje como roof top Você intermeabiliza ela com manta asfáltica Se não Se quiser algo mais econômico e rápido do que laje Uma telha é sanduíche Ela permite essa inclinação bem baixa A partir de 5% E dá essa possibilidade pra gente fazer, né? O telhado embutido Que é algo que traz essa arquitetura bem moderna Olha como o povo é escandaloso Bora tomar Bora tomar Tem uns aqui também fazendo um ótimo barulhinho Eles tão rindo de mim Eles tão rindo de mim Eles tão rindo de mim As sobras de madeira da obra Porque por mais que a gente tente fazer uma obra sem madeira De vez em quando a gente precisa usar uma forma Nada se perde, tudo se transforma Isso aqui é pino Que é o que a gente usa pra fazer forma de concreto E depois de usar por a forma de concreto A gente pode fazer uns mobiliáriozinhos O próprio pessoal da obra faz isso aqui pra você Eu amei essas cadeiras Tu viu isso aqui? Ai, são gostosas Tá bom, né gente? O vídeo já? É melhor você vir pessoalmente viver isso aqui Do que eu te mostrar Viu a mesinha que foi feita com tronco de árvore? Pra mim não tem pé de mesa mais bonito do mundo Do que um tronco de árvore Logo porque ele vai ser exclusivo seu Ninguém vai ter outra árvore dessas E atenção, quem sabe o nome dessas cadeiras Comenta aí embaixo, por favor Será que elas são cadeiras design assim? Que tem uma história? Porque se não for, eu queria criar a história delas agora Confortabilíssima Vamos conhecer o chalé por dentro? Pra entrar você vai atravessar portas de vidro temperado Qual é a diferença, Amanda? De uma porta de vidro temperado Pra uma esquadrinha de alumínio Inicialmente o que importa pra você é o preço Ela é bem mais em conta Ela não tem o requadro aqui de alumínio Então ela se torna uma porta mais leve Além de mais econômica Ela tem um isolamento térmico melhor do vidro Porque o vidro ele é mais grosso Eu sempre tive na minha concepção que o requadro em alumínio Ele veda melhor Verdade E ele torna a porta mais robusta Só que... Bora tomar os pássaros Bora tomar Olha ele Bora tomar Por mais que ele vede melhor a esquadria O vidro ele é mais fino A esquadria com requadro de alumínio E deixa passar mais, entendeu? O calor e o frio Esse vidro temperado Ele por ser já a estrutura da porta Ele se torna mais grosso E tem um isolamento melhor Melhor do que isso Só se fosse o vidro duplo E aí é bem mais caro Bem, bem, bem mais caro Pra ficar mais econômico Deixa sempre uma porta fixa Tem esses modelos agora, ó Do vidro temperado Que ele tem um pouco de requadro de alumínio Não demais pra não ficar tão caro Mas já melhora o isolamento Pra regiões que você precisa De um isolamento melhor Especialmente contra vento Então o modelo ideal Que eu tô achando Que eu mais tô gostando de trabalhar É esse aqui É que são três portas Tá vendo esse requadrozinho? É um requadro mais leve Mas que melhora o isolamento bastante Nossa, a gente botou O sistema no Max System Que eu acho que é parecido Com esse sistema aqui Se não for, me corrigem aí embaixo Estão vendo isso, gente? Eu amei! I love it! Olha esse piso, gente! Finalmente um piso diferente A pessoa usou um porcelanato Mas usou um porcelanato Que poxa Ah! Impactou, entendeu? Realmente trouxe aqui Um porquê Achei isso aqui lindo E eles se completam, tá vendo? Não é aquela quebra Me desculpem, gente Quem tem porcelanato Que imita mármore em casa Mas me dá uma agonia Quando eu vejo um veio Que não encontra com outros Costela de Adão As palmeiras É diferente Deu assim um tchan pro quarto Por quê? Ele é todo preto Completamente com as paredes neutras Esse acabamento, ó Que foi usado nas paredes É um papel de parede líquido Que ele tem um certo brilhinho Não sei se dá pra ver Tá focando produção O brilhinho nas paredes Ele tem esse brilhinho E esse brilhinho, né? Ele dá esse tchan E ele é um pouquinho fosco Áspero ao toque Isso aqui é um papel de parede líquido Maravilhoso Tem condições, né? Ai, os entretores pretos Eu amo também Queria ter posto lá em casa Tem épocas, né? Que você consegue um interruptor preto E tem épocas que você não consegue Tudo bem O branco também liga a luz O chalet não é tão grande E mesmo assim Vocês estão vendo Dá pra morar O ser humano que não morar aqui Tem alguma coisa faltando nele Que não vai encontrar aqui, não É dentro dele mesmo Porque esse aqui tem tudo Que você precisa Ah, esse aqui não me atende Parece com o seu terapeuta Meu Deus, a pedra, Fernando É ardósia É linda É ardósia mesmo, meu Deus Gente, tá cheirando a pedra de ardósia Olha, ainda trouxe aqui O pé da bancada Esse aqui também é um luxo, viu? Se você tiver condições, ó Você desce aqui com o pé da bancada Se você tiver sem condições Esse aqui você transforma em alvenaria Que sai mais em conta, né? Mas se a pedra ela é muito mais resistente A manchas, né? É tudo Então assim, é uma coisa muito mais durável Outra dica, né? Se você tiver sem as condições Eu tô dando aqui a dica Pra atender todo mundo Você pode estar eliminando Essa saia aqui da bancada Ela diminui cerca de 10% O valor da bancada em si Ai, que fofo Olha Feito a mão O bilhete eu vou guardar Bem-vindo ao Éden do Cerrado Aprecie sua estadia por aqui Equipe Éden Ai, muito obrigada, gente E olha como o Fernando falou A delicadeza, gente Da porcelana Ai, eu amo esses detalhes também Mesa posta Com o guardanapinho Com o porta guardanapo De algodão O pratinho, ó Com a bordinha preta O porta guardanapo Combinando com a bordinha Ai, tudo pra mim E o suplau Estela de Adão também, né? É o chalé Adão Faz sentido, né? Pfff Uau Minha cabeça agora explodindo Cai em um abel Deve ter uma faca em um E no outro um corpo morto Olha essa luminária, gente Que linda Preciso tocar nos objetos, né? É porque tem a sonoplastia do vídeo É que é tão silencioso esse lugar Eu acho que só esse som já me reduziu 10 anos de estresse Tô pronta pra abrir outra empresa, né? Pensei sobre, cancelei São duas luminárias suspensas, ó Por um cabo Quem for o esperto Consegue decifrar esse aqui Não faça você mesmo Quem não, compra pronto Sobre isso Fogãozinho de indução Eu amo fogão de indução E como é um chalézinho pequeno Basta duas bocas Não precisa que ninguém Que vai cozinhar um banquete Pra ter cinco bocas de fogão Eu mesmo não consigo lidar Mais do que duas Na terceira eu já tô queimando Os alimentos da primeira E olha aqui o que eles deixam, gente Pra você Ah, eu adoro Airbnb Porque vem tudo no ponto Pra você curtir, sabe? Tem esse conforto no hotel Me desculpem os hotéis Se você não tem Você coloca aqui seu churrasco Os molhos que seu marido Vai preparar pra você Aí esse aqui É pra colocar a panela quente Nas tabuinhas também Ficou linda E a janela Muito legal essa janela Olha como é a abertura dela Esse sim é o sistema Max Ar de abertura Eu vou até descobrir como é que ele... Ah, pronto E é muito bom que você consegue Aproveitar 100% do vão Que é esse sistema Que você empurra mesmo a janela, né? Também em vidro temperado Se fizeram aqui uma brincadeira O mesmo formato da janela Foi colocado aqui um MDF, né? Pra fazer essa composição bem bacana Porque como tem bastante preto Não tampa não É sem MDF A janela? É É Era pra sair mais fácil Essa madeira ela contrasta bem A área molhada da pia, né? Sempre com rebaixo Isso aqui é ideal Porque a área molhada, gente Tem que ter rebaixo pro dia a dia Ficar bem mais fácil Filtro d'água A gente trouxe um monte de água Não sabia que tinha filtro Agora eu bebei bastante água Mantei os rins em dia Ficaram alguns nichos Também com o papel de parede Mesmo sendo o ar molhado Não houve outro revestimento Que podia até pesar um pouco o ambiente, né? Eu tô falando papel de parede? Isso é papel de parede líquido É um papel de... Não é tipo um... Daquele... Uma resina com umas pedrinhas É, só que chama papel de parede líquido Ah! A gente pensa papel, né? Acha que é um papel, né? Pois é Mas não é, não é É uma massa pronta Exatamente Que o cara taca na parede Como se fosse uma massa corrida Se você levar em consideração Que talvez ele possa eliminar A camada de massa corrida E eliminando a necessidade de pintura Esse valor que ele agrega, né? A gente pode... Amanda do futuro Vale a pena financeiramente? Vim do futuro avisar, gente Que o papel de parede líquido Pode sim ser aplicado diretamente Sobre o reboco E na verdade é muito mais econômico Do que eu achei que seria Especialmente pela durabilidade Vou deixar esse vídeo ali, ó Que tá passando aqui do lado esquerdo Onde um cara tá vendendo esse produto Por 11 reais Eu sempre quis ter isso Uma tábua com resina Ai, a gente adora trabalhar com resina Gente, aqui no canal A gente se garante Fazendo coisa de resina Uma estantezinha, ó De arame Achei bem legal Podemos roubar essa geladeira também Gente Olha isso Uma geladeirinha retro Meu Deus do céu É claro que a gente compra só pela beleza, né? Mas não é por isso que nós seres humanos Humanos vivemos, né? Não é estética? É arte que mantém nossas almas vivas É o forno Pra eu queimar algumas coisas Tem tudo que você precisa Tem mais pratinhos aqui Liquidificador Esse aqui eu acho que é uma churrasqueira elétrica É pizza Fizeram um lixeirinho de pinos E o pessoal voltou por ver gavetas, tá Fernando? Foi? Foi Infelizmente tu perdeu nessa Essa abertura pra baixo também é bem legal Pra essa primeira gaveta aqui, tá? Com pistão, ó Principalmente nessa área de pia Que a gente tem a região da cube do sifã Não tem nada Aqui tem as panelas Aqui não tem nada Aqui a de puxar também não tem nada Hoje não tem nada nas gavetas Deixa eu ver pra cá Aqui tem o que a gente vai estar precisando, ó Seu marido Ok Discutiu com você, né? Você já sabe Abridor de vinho Olha que legal isso aqui Ai, amei Isso aqui é um sistema que a gente precisa falar Tá vendo a importância de abrir as gavetas? Pra manter a estética, né? Pra gente não ter aquele corte aqui de duas gavetas E criar mais uma linha Foi feito aqui, ó Uma gaveta dupla, ó Uma gaveta dentro de uma gaveta Gaveta Inception Claro Isso aqui eu adorei MDF branco ele é mais barato, né? Só uma frente de MDF, ó Já servei as duas gavetas E esse puxador também é um dos meus favoritos Que é o puxador tipo cava original E o puxador mais barato é aquele que você não compra Esse daqui o marceneiro corta a 45 graus Cola a fita de bordo do MDF O custo extra que ele vai ter realmente é o corte É cortar reto, cortar 45 graus É só um ajuste na máquina Não é pra ele cobrar mais caro por causa disso, não Eu adoro também essa gaveta vertical, ó Pra temperos Também acho ela ideal pra cozinha Acho que toda cozinha tem que ter E base, ó Em pedra Isso aqui é MDF Então quando a água entra em contato Eles estragam muito facilmente Porque eles fizeram a base em pedra Essa mesma pedra aqui da bancada E aí vai ficar muito mais durável Sem falar também no recuo pro pé, ó Isso aqui não pode faltar numa bancada Sóculo, que é essa base aqui Da alvenaria, pra você que não sabe o nome é sóculo Ele tem que ter esse pequeno recuo Pra gente ter mais conforto O dedinho do pé Isso aqui faz toda a diferença, gente Na vida do usuário Mas não filma meu pé Que eu não fiz o pé Isso aqui, quem sabe? Em cima do tapete de palha Que também é belíssimo, redondo Inclusive, baixo custo Esses tapetes aqui Você conta como é que é feita? Pneu Obrigada, Fernanda Fácil A gente já fez aqui no canal Ela é um pneu Você pega essas duas chapas de compensado Você corta ela circular Pega ela no pneu Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo E reveste aqui ao redor Usando cola quente Muita paciência Com corda de sisal Gostei também desse detalhezinho Que ele colocou uma alça É super facinho de fazer Passível, né? De um fácil você mesmo Colocou rodinha Ficou show Um pneu mesmo Baldinho de gelo pra você encher Cervejinhas com o seu amor O resto do chalé que a gente ainda nem apresentou Olha isso aqui, gente Olha isso aqui O que eu posso dizer pra vocês? Tem banheira Olha a vista da banheira Para com isso Eu tenho que entrar Meus pensamentos intrusivos não permitem eu esperar Tipo, eu preciso estar aqui Acho que eu molhei um pouco o bumbum Mas valeu a pena Olha isso, gente Matou aqui, né? Eu vou aproveitar Olha a vista aqui da banheira, amor Olha como foi bem pensado, né? Uma janela baixa Imagina se a janela não fosse aqui Você não teria a vista E é um vidro fixo O vidro fixo Ele é mais econômico de todos De fazer do que qualquer tipo de esquadrilha Porque ele não tem ferragens E aí tem aquela brincadeira de novo Como se fosse recortado e colado ali Arrasaram Arrasaram Nessa vista aqui Ficou 10 de 10 Aí a banheira Cabe aqui, como vocês estão vendo, duas pessoas Não é pra ter mais do que duas pessoas aqui Quando você começa a relacionar mesmo Duas pessoas Eu não jogo Não tô jogando Eu amo também Essa banheira Que ela não é aquela de embutir Ela é a banheira que fica solta no quarto Sobrepou Chiquérrima Amanda, como é que eu consigo uma banheira com baixo custo? Garimpo E em locais de pessoas que se arrependeram de ter uma banheira Por algum motivo E buscar banheira de segunda mão mesmo Porque elas duram muitos e muitos anos Esse material Viu a adega de vinho? Não comprei vinho Que era pra não beber, né? Mas isso aqui é um sinal de Deus, muu A gente tá no Éden E Deus manda pra gente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 garrafas de vinho Eu tenho que ouvir o chamado do senhor Pelo menos uma rolha vai ter que ser adicionada nesse vidro Depende do seu nível de alcoolismo, né? Mas eu vi gente que usa essas rolhas aqui Pra fazer forração de jardim, sabe? Pra aquele jardim interno que eu tenho lá em casa Eu amo iluminação indireta Ó, uma luminária Muito melhor, gente, do que você ter luzes, assim Eu acho, até abajures, sabe? Fica uma decoração muito mais intimista Nível de alcoolismo aqui Ao esperado, né? De um brasileiro Valeu, galera Vocês estão de parabéns Aqui tá aprovado E aqui também, ó A luminária, ela foi apoiada num tronco Olha que bonita essa luminária Se alguém quiser me dar uma dessas, viu? Eu tô aceitando Tô aceitando com muito prazer Aqui também tem cortina blackout Tipo, ah, eu não quero por algum motivo Luz, né? Na minha vida Sou uma pessoa de sombras Olha que gostosa essa cortina É a cortina tipo rolo Que é ideal Pra quando você tem uma porta assim Que você não quer a cortina recolhida Nem nada Inclusive foi uma das cortinas Que a gente usou lá em casa, né? Lá no nosso quarto Ela permite 100% da abertura do vão E ela também é barata Baixo custo E uma excelente opção Eu adoro esse tipo de cortina Porque ela é muito discreta também Vocês estão vendo? Eu quase não tinha visto ela antes Esse cantinho Eu ia dar vontade de trabalhar É, pois é Olha o design dessa cadeira Eu amo quando eu entro nesse escândalo Gente, parece que eu tô sendo abraçada pela decoração Eu só trabalho aqui A vida é linda Oi, bom dia construtores Bora construir casas Essa janela Vocês sabem que eu sou muito fã De iluminação É frontal assim, né? Nas áreas que a gente tá Pra ter vista de qualidade Não sei se eu conseguiria trabalhar aqui Não, eu ia ficar feliz Ia ficar desestressada Talvez até produzisse mais A janela Ela acompanha o tamanho da mesa Tem aquela mesma brincadeira aqui, né? Como se tivesse sido retirada aqui Colada aqui em cima Olha o painel de MDF Mas, gente Que ideia genial Essa janela aqui Olha o que colocaram aqui pra gente, mô Se você esquecer Você pode pegar aqui Eles já deixam disponível É um preço, né? Claro Mas achei bem legal Olha o vasinho, mô Olha o detalhe do vaso, gente E essa mesa Olha o tamanho dessa madeira Olha a grossura Dessa tábua rústica E olha como ela foi bem trabalhada aqui Tá bem lisinha Tá na lixa 200, viu? Tá um bumbum de neném Esse orgânico da mesa Pra mim não tem... Não tem... Não tem comparação Eu tenho aquela ali embaixo, né? Que eu sou engenheiro Fixada com metalons Aquele metal rígido Ela foi cavada aqui em alguns pontos por baixo E foi embutida no metalon, ó Dá pra ver aqui, gente? Ó, foi embutida Eu gosto de mostrar o detalhe Que as pessoas se beneficiam Então, às vezes, isso aqui é uma mão francesa invertida Por isso que a gente consegue botar tanto peso, né? Qual o nome disso aí é? Grapa Não é garapa, não Nem cachorro? Que chama de cachorro, né? Tem Não, cachorro aí não tem... Meu sonho também tem um desse aqui Inclusive, eu comprei na Kamikado Não chegou E não chegou Tá abalado, né? Só representando quanto pra nosso planeta Sei que a gente podia até fazer uma boa ação Tu trouxe o Durepox? Não Tu saiu de casa sem um Durepox Mão na bolsa? O coração aqui tá de parabéns Tomei esse capim aqui de blogueira Capim de blogueira espanador Tem um barquinho ali também escondido A gente revela tudo que tá escondido aqui Tu viu a corrente? Ai, que chique isso aqui, gente Em cima do baú do tesouro, né? Uma coisa bem... Uau E esse espelho? Ai, que bicha gata, meu Deus Olha como ela tá produzida pro vídeo Olha como ela se arrumou, gente Talhezinho ali em cima de madeira, ó E aqui embaixo também redondinho Vai, termina de apresentar, vai Vamos ver se eu filmo mal, gente? Ai, amor, apresenta aqui esse ambiente Que tem base de madeira Toras Mas não são toras, sabe esse daí, amor? Tem um nome específico, me faltou agora O pessoal vai comentar embaixo O pessoal sabe o que é Eles tão se coçando em casa pra comentar Eles tão realmente fissurados Fissurados de uma forma que foram envelhecidos artificialmente Ou será que eles eram pra construção Fissuraram, não puderam ser usados E foram reaproveitados na decoração Aqui tem uma bola pendurada no teto Uau! Se tu não fala, não nota Tem mais luminárias, né? Ali no teto também, ó Tu viu? Aqui você pode fazer Assim, ó Um cano de PVC Boa! Você bota uma par 20 aí dentro Que é um tipo de lâmpada Lixa PVC fora pra criar aderência Faça um spray preto fosco Por dentro Preto fosco também Ou dourado Ou pode ser preto fosco também Pra fazer esse aqui com baixo custo Mas também comprar pronto, né, gente? Se você não tiver passando necessidade Esse ventilador é caro Mas ele é bonito As janelas hexagonais Deve ter sido bem divertido de fazer Chegou lá Rapaz do vidro Eu quero um vidro Sabe qual o formato? Um hexágono Agora que tu falou, amor, eu errei Não é um pentágono É um hexágono mesmo Aqui é uma parede, aqui é outra, ó Então tem mais um ângulo aqui, ó É Então realmente é tudo hexagonal Não existe pentágono Eu fui É, eu contei errado São seis lados Um, dois Os lados não são todos iguais É irregular, é verdade É irregular Independente do tipo de ângulo que seja É um hexágono Essa planta é falsa É, muita gente também, né? Vamos parar de julgar As plantas são verdadeiras dessas aqui Gosto muito dessa composição Palhinha Madeiras Jardim Catinga, assim Vai dentro, né? Tipo de vegetação E tu viu que tem uma composiçãozinha Em pé Percebeu o que é que é a Ardózia também, né? Ardózia, a pedra da cozinha Fizeram também aqui os acabamentos da janela Isso aqui evita que a água entre Tá tão poético esse quadro, amor Bom que botou de um jeito que a chuva vai pra fora mesmo E já tem coberta também pra não pegar muita chuva aqui Tem que ser, porque o peitorio ajuda muito essa ca... O ventinho aqui tá ótimo Aqui dentro tem um bom isolamento de terra Que é um closet Bom de abrir a mala aqui Já vi em vários locais esse aqui E o banheiro que é o momento mais importante de qualquer turco Pensei que você ia dizer que era o momento mais importante do dia Vai, usa! Tem uma janelinha em hexagon também, mantendo padrão Aqui no caso é preto Tu viu que ela tem umas janelinhas também que fogem o padrão aqui, ó Retangularzinho É bom que ela dá iluminação a manter a privacidade que é pequenininha Olha ali embaixo também, amor Muito exótico, adorei E esse coisa de toalha Quer isso aqui pra pender a toalha? O nome disso aqui é... Suporte de toalha Ele é bem diferente também, ó Não faça você mesmo, pô Com sobrinha de obra também fica legal Não era pra ser um hexágono, mas... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ainda é um hexágono Então é um octágono, gente Ô vídeozinho difícil aqui pra geometria, viu? Revestimento... Que talvez 15x15 Eu não sei que pedra é essa, Xê, né? Esculpido, né? Esculpido Complexo, muito complexo Eu prefiro um tampo que dê pra limpar melhor É, o pessoal reclama muito da cuba esculpida pra limpeza No sul já comprou um Percebeu que ele usou o mesmo revestimento no piso, nas paredes, né? Quase ele usa no teto, mas não deixaram Mas sai mais econômico assim, gente Ó a diagonal ali, ó Não é reta, ó Diagonal ali Do boxe O empreiteiro deve ter ficado indignado Você já sabe que vai sair fora do esquadro? Já faz assim Pedreira é ruim? Pede logo tudo torto Mas vai sair torto mesmo? Pelo menos seja de propósito Eu adoro essa dica E a prateleira aqui, tu viu? Madeira Só meio boxe Não precisa daquelas duas portas do boxe Desde que tenha um bom caimento E isso aqui é uma cerâmica Cerâmica Não é pedra natural Ela tipo imita a Rijal, eu acho Mas é cerâmica Cerâmica é mais em conta Um suporte de madeira Aqui o porta papel também Uma bolacha de madeira flutuante E o sanitário preto O sanitário preto, ele traz um luxo Agora pro dia a dia não é interessante Porque você pode acabar tendo problemas intestinais não percebendo Pense nisso Se não sentou nessas cadeiras Ah, agora será que a gente levanta? Eu amo essas cadeiras assim bem A madeira bem lixadinha, sabe? E bem curvada, ó Não sei como é que o pessoal faz essas curvas na madeira Os artistas, a gente tem uns artistas no mundo E o tamburete, tu viu? Eu nem falei deles, ó Eles tem esse queimado na madeira, ó Que deu todo um charme Isso aqui é legal Porque esse aqui tem artesão local, às vezes, na sua região Que faz e queima com uma canetinha E fica um banco super diferente Então às vezes você compra um banco simples E pode mandar fazer uma personalização, ó Olha esse outro, ele é diferente também, ó Você pode mandar, rabiscar aqui uma foto, né? Que você gosta sua Pra pessoa sentar na sua cara Ele tem um círculo aqui de metal embaixo Ainda tem um nicho aqui do lado de cá também, ó Com umas bandejinhas de servir Que legal Aqui não, aqui é um fundo falso Que serve pro outro lado Vou dar uma voltinha externa aqui O paisagismo também, né, gente? É um detalhe à parte aqui, ó Tem uma era subindo aqui, ó Unha de gato Tem cingônios Aquele dali chama gimbal O paisagismo também traz muita vida, né? Aí eu acho que é isso mesmo, moto Tá certo Agora eu tenho que dar um mergulho no lago Agora cenas do mergulho no lago Acho que eu vou vir pra cá e não vou banhar E eu quero dar spoiler do próximo vídeo também, ó Olha aquele chalé ali, ó Que a gente vai tá ficando amanhã Tem mais dois chalés aqui também Não sei se tem gente neles Gente, há uma pedra no meio do caminho Dá pra ver ali dois chalés a frame Depois eu vou filmar pra vocês Estão ocupados, estão ocupados Esses dois chalés a frame Que já tem no canal Falando sobre vantagens de chalé a frame Clica aqui pra ver Mas tem gente neles Então a gente não vai conseguir ficar neles dessa vez Sabem a gente volte pra Goiânia outro dia, né? Pra ficar em um desses dois Olha que bonita a flor desse cacto, menina Bonita é uma palavra forte, né? Que diferente, né? Caída É Ele não tem espinho, ó Dá vontade de morder assim, né? Mentira! Esse aqui não é um cacto É o quê? É uma suculenta Me engana direitinho você, querido Mas esse aqui não Esse aqui é um cacto Se esse aí não for um cacto Nada mais Aí eu rasgo meu diploma de paisagista No caso, não existe, né? Porque essa é uma baila de casa Basta eu abrir as cortinas Morri, ressequei Muita sal Bom, você quer o quê? Porque aguada duas vezes por dia Comprada num supermercado com ar-condicionado E se a pessoa quiser, amor Aprender mais dessas técnicas Como é que a gente faz pra ensinar? Porque eu acho que esse vídeo ficou muito curto, né? Às vezes a pessoa quer construir uma casa Às vezes a pessoa quer saber mais sobre materiais de construção Métodos construtivos E esse vídeo, ele é muito curto Pra gente poder explicar todo o potencial que você tem de economia Nas construções Por isso, Fernando Que eu acho que a gente deveria preparar Três dias de aula gratuitas Pra poder ensinar as pessoas como construir também Usar as nossas melhores técnicas Nada de enrolação Só o que a gente tem assim O creme de la creme Da construção civil Eu quero entregar o ouro pro pessoal Sair bem mais econômico Que a gente vai focar aqui É economizar o seu dinheiro Que a gente sabe que é com isso que você se importa O tempo é sua vida E basicamente a gente tá te economizando vida Porque a gente se importa com você E pra você participar, gente Da Intensiva da Construção Obviamente que a gente não pode cobrar, né? Tem que ser de graça um curso desse Então vai ser de graça Vou deixar pra você o link já fixo no primeiro comentário Pra você nem ter que digitar Pra não gastar seu tempo digitando É só clicar Ou se você quiser digitar É amandainfernando.com.br É só se inscrever lá Você já vai ganhar ebook Na hora que você se inscrever Com várias técnicas Que você pode querer dar uma olhadinha melhor Conhecer E é isso Eu te espero lá pro Intensivão da Construção Pra você também construir O seu sonho O seu paraíso O seu Éden Se você for de outra religião O paraíso lá da sua religião O céu O Éden Inclusive conhecer o céu Na casa do papai Clica aqui Eu vou agora relaxar Adeus Ai, relaxar nada Vou ter que recomeçar tudo de novo Lá pro Instagram Meu trabalho é bom Tô reclamando É bom amor Tenta aqui Eu não tava certo Tento tudo É um cara com a cabeça Que ela existe É Ó É realmente pra você encaixar Alguém que ela acredita Gente Ela não avisa Ela não avisa Porque realmente Ela quer que você descubra sozinho Tipo Ela mandou Pode mexer no chalé Veio brincar Tendo quebra-cabeça Pra vocês encontrarem E era isso aí Realmente Tipo Tudo era certo Então E ainda não